Aqui está a teoria do valor-trabalho, está vendo como ele não fala o nome do santo, ele só fala o milagre, o santo vai de cada um, porque às vezes você fala o santo e interdita o debate, então ele não está citando aqui Adam Smith, ele não está citando aqui David Ricardo, ele não está citando Marx, ele não está citando o Lenin, ele não está citando ninguém, Lenin aparece logo abaixo, mas sem dizer que é Lenin, repito, o Einstein usa uma tática muito boa, que é ficar mostrando o milagre, mas sem falar no santo, porque o santo comprometeria a credibilidade do milagre.